Olha que vista linda, bom dia. Bom dia, né Guguinha? Bom dia. Bom dia, né Gu? Alô? 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 Quem fala? Fala alô, Rafinha. Gu, fala alô. Alô? Alô? Pra quem você tá ligando, Guga? Pra quem você tá ligando, Guga? Rafa, Guga e Nicolas. E papai. Brã, Carol, Lucas. Todo mundo vai tomar café. Cara de brava da Carol, porque o Lucas tá fazendo manha. Não bota a mão na meu peixe morre. É o fiche? Fiche. Não, eu sou o Batman. Eu sou o Batman. É o fiche? É o Batman. O Batman tá cuidando, hein? Escada não. Seu gostoso. Delícia. Vamos, papai? Tô com fome. Não põe a mão. Não bota a mão aqui. Eu, 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 eu. Vamos tomar café? O que que tem aí, Rafinha? Não, não põe a mão. A mamãe já pega pra você. O que você quer? Melancia? Melancia. Mamãe vai te dar melancia. Um monte? Eles têm trupa. Olha só, mesa cheia de café da manhã. Zé. Heleninha. Nicolas, Carol, Lucas. Fran? Tem de chocolate. Todo mundo. A Gi foi pegar comida. A Gi até comi. Ele comeu, nem se o Gi vai comer ainda. Olha esse ovo. Depois de comer um monte de coisa, eu ainda vou comer isso. Essa é a área nova que vai inaugurar hoje, que é o parque aquático aqui do hotel. Aqui é bem rasinho para as crianças. Tem vários brinquedos. Olha que legal. Aqui no campo de golfe. Olha que lindo. Lá em cima é o hotel. Vem, Rafinha. Devagar. Cuidado, vai devagar, porque senão você cai. Muito bem, Rafa. Muito bem. Muito bem. Cadê o Lucas e o Nicolas? Eles estão vindo. Olha o que já aconteceu com a minha canha. Molhou. E sujou. Olha o Nicolas descendo. Se o programa estiver sequinho, que brincar aqui, onde vem? Rafinha, olha o Nicolas. O Rafa está atrás do cico. Já dá para tirar esse colete dele. Vamos ver se tiver a linha de pera. Caiu. Caiu, Rafa. Caiu, Rafinha. Levanta. É o Piu Piu. O Rafinha atrás do Piu Piu. Olha aqui, gente. Ligaram. É muito legal esse parque aquático. Os brinquedos são importados da Europa. Tudo seguro. Super legal. A inauguração é daqui a pouco. Olha que nó. Que legal. Hoje em dia a gente vai se divertir muito. Correga, Gull. Você é maluco, cara. Está doidão? Para cantar, para cantar, para cantar? Está doidão? O papai e o tio Jojo jogando tênis de mesa no pongo. Obrigado. Aqui tem uma sala para os adolescentes, mas que a gente tomou conta. Chuta a bola, Rafinha. Faz o gol. Faz o gol. Basta a embaixadinha. Muito bem. Vai, Gull. Eita, o Rafinha caiu. Falta. Falta da bola no Rafinha. Vai, Gull. Olha o gol. Olha o gol. Gol do Rafinha. Gol. Olha lá. Chuta, chuta, chuta. Gol. Gol. Olha o gol, cara. Espera, vai ter que sentir. Lele. Vai. Rebola, Lele. Rebola, Leninha. Tem um campinho assim. Tem um campinho assim. Tem um campinho assim. O Guga está lá no solzinho. O papai. Olha aí, gente. Vamos ver se eu consigo. Olha, conseguiu alguma coisa. Mas eu era bem melhor quando eu era mais nova. Olha só no pescoço. E eu não pareço uma mula, João. Pronto. Agora já está todo mundo com roupa de piscina. E vamos para o parque aquático. Está calor aqui no sol. Na sombra está um pouco fresquinho. Mas no sol está bem calor. E aqui tem uma área que não é bem uma piscina. Está bem legal. Vou mostrar mais de perto para vocês. O Guga está só de olho. Olha quem está aqui. Está gelado, né, Gu? Vai para o recorregador. Esse balde azul aqui, olha. Ele enche já. Ele vira com tudo. Vai virar, Rafinha. Vai virar, Rafinha. Vai virar, Rafinha. Olha, Rafinha, olha. Guga, olha. Eita. Olha lá, o Alexandre com o Rafinha. Eu levei ele para o recorregador, mas não quis. Mas lá molha tudo. A gente vai lá. A gente vai lá. Olha, o Rafa, marcado com o negócio. Vamos ver aqui de cima. Vamos ver se ainda está tendo piquenique. Eles fizeram soneca no horário normal, mesmo horário de sempre, pelas duas. Dormiram até quatro e meia. Agora a gente está correndo para ver se a gente ainda pega o piquenique que está tendo aqui no hotel. Olha lá, está tendo piquenique ainda. Vamos, Rafa. Olha lá, a Carol e os meninos acabaram de sair do piquenique e a gente está chegando. Papai lá com os dois e eu aqui pegando algodão doce. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Tá, aqui é a copa do bebê Ó, aqui é a copa do bebê Tem um casveiro que tem aqui Ó, tem leite A geladeira Micro-ondas Aqui é um fogãozinho Ó, tem os cereais, afeira, leite, chocolate Umas frutas Esponjinha, detergente E um mixer Água filtrada Aí tem cadeirões, pra dar papis, se quiser, né? Cadeira de amamentação E dois bagunceiros Pronto, já falou bastante no telefone? Rafinha, que grito mais agudo, rapaz Vamos ver, fazer uma vitamina É, vamos bater leite com fruta Ah, mas vamos fazer uma vitamina Na verdade, pra mim Porque eles não tomam vitamina Eu vou pegar banana, mamão, maçã, sei lá Vou misturar com leite Vou bater com o mixer Porque eu tô com fome Agora me deu fome O jantar é só às sete Sete e meia E as coisas param de gritar Olha aqui Oi Agora a gente tá aqui esperando Dar o horário do jantar das crianças Ó, Carol Olha lá, ó A Gi Papai, Tio Jojo E a criançada aqui A gente tá no bar esperando Né, Rafinha? Né, mamãe? Né, mamãe? Né, mamãe? Né, mamãe? Vem aqui os quatro Vem pra cá os quatro Vem, Rafa Cadê o vulga? Não Não, aí não Não entra Tchau 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 Oi gente Bom dia Hoje é dia de ir embora Pena que foi só um final de semana Viu? Porque eu queria ficar mais tempo Aqui é muito legal E os meninos aproveitaram muito Brincaram um monte A gente vai almoçar e vai embora Ó o Rafinha mexendo no computador Ó lá Ó o mouse na mão E você, Lelê? Não vai bagunçar? Você não vai bagunçar, Lelê? Não Não Não, Lelê? Não vai bagunçar? Não Você não vai bagunçar? Oi? Não Deixa eu falar aqui primeiro Tá sério Ó, seus primos estão bagunçando Pode fechar e descer O dia de ir embora é sempre uma correria Acabou que eu não consegui filmar nada hoje Mas juntando o vlog assim ao todo Acho que deu pra mostrar bastante coisa legal do hotel Do nosso final de semana E a gente se divertiu um monte Os gordinhos se acabaram Estão cansados Prontos pra tirar a soneca Espero que eles acordem Chegando em São Paulo já Agora a gente acabou de sair do hotel Previsão de duas horas pra chegar em casa E... Fala tchau hotel Ó o restaurante que a gente foi Tchau hotel Espero que vocês tenham gostado do... Tchau hotel Ele falou Bye bye hotel Espero que vocês tenham gostado do vídeo Ele não para de falar tchau hotel Fala tchau hotel Bye bye hotel O que? Tchau hotel Rafinha Acorda Rafinha Acorda Rafinha Acorda Rafinha Acorda Acabamos de chegar aqui em São Paulo Estamos chegando em casa E a viagem foi ótima Eles dormiram a viagem inteira O Guga acordou agora Está na esquina de casa praticamente E o Rafinha acordou meia hora antes de chegar Mas ficou comportadinho Quietinho E agora os dois estão bagunçando aqui Achou Só porque eu falei Azul Oi Oi Fica azul Ó mamãe vai mimir Tá bom? Azul Sei lá Sei lá o que ele está falando Espero que vocês tenham gostado de acompanhar nosso final de semana E se vocês gostaram do vídeo Gente Avalie o vídeo aqui embaixo Dá uma curtida no vídeo E se inscrevam no canal Sempre que eu posso Eu estou fazendo vlogs novos Dos nossos passeios E também estou produzindo tags Que eu gostei de fazer tags E alguns vídeos que estão me pedindo há muito tempo Eu vou tentar fazer agora Tá bom? Um beijo E até a próxima